Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sonho, e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon Masters Arena Não chama Arena não, mas podia chamar Arena, não teria problema Esse live action RPG aqui de Pokémon voltado pra celular Né, eu estou jogando aqui uma versão beta, tá, que está liberada apenas em Singapur e Canadá Vamos aqui começar o nosso episódio, como sempre, indo atrás do Sync Pair Esse não é um jogo que você captura Pokémon, e sim você ganha personagens que já tem um Pokémon E aí você faz equipes, pois o jogo é feito de batalhas de 3 contra 3 E aí você pega 3 treinadores e os seus Pokémon contra outros 3 treinadores E agora a gente acabou de ganhar um membro novo pro time, que vai ser... Tá chegando Pra mim a animação era um pouco mais curta Uou, Drake! Oh, nível 4, Drake! Yeeey! Drake e seu Salamence É, senhoras e senhores, você pensou que estava difícil aqui pra gente? Ganhamos um Pokémon do tipo Dragão, cara E é um fucking Salamence, cara Meu Deus, isso aqui tem tudo pra ser uma das coisas mais fortes que a gente tem no time, né, a partir de agora Caramba, já vamos lá, já vamos upar esse negócio, cara Nível 1 não, olha aí, mano, ele já vai do nível 1 pro 50, cara Meu Deus! Vamos lá, do nível... Aqui eu não tenho mais azulzinho, né? Ai, Moisés Farmei meio que errado, né? Vamos subir aqui o Brandon Vamos dar uns level up aqui nesses... Nesses treinadores que a gente tem aqui Eu gosto muito do fato deles uparem com livros Porque, tipo, não é o doce raro Os caras vão ficando mais espertos, eles vão entendendo o que é o Pokémon Masters Eles mesmos, os próprios treinadores É muito bom isso Deixa eu ir upando todo mundo aqui que chegou mais recente E agora vamos ali de level up Eu tenho esses três aqui que não estão no nível máximo, né? Vamos tentar deixar eles no nível máximo Aqui não rola Beleza, vamos upar com os menorzinhos aqui Vamos pôr o Drake no nível 50 Acabamos de ganhar, já tá teoricamente no nível máximo que eu consigo pôr ele agora Depois vou ter que upar mais itens E vamos dar um jeito aqui no Sr. Norman O Norman vai até os 60 A gente não vai conseguir evoluir ele nunca, né? Deixa eu pôr tudo que eu tenho aqui, vai Vamos pôr tudo que eu tenho aqui É isso aí, vai ficar nos 54 Depois eu vou ter que farmar mais itens Vocês estão vendo que tá ficando escasso, né? Tá precisando farmar mais, Jussan É verdade, eu vou farmar mais Enquanto isso, deixa o seu like aí no vídeo Vai dar uma força Vamos ver se tem aqui golpezinhos pra gente liberar Tem golpes de todos esses aí, né? Vamos liberar esse Haze aqui pro Bryson E aí nós não vamos conseguir liberar o dos outros Que eu gastei os últimos 5 megafones metálicos ali Com Bryson, né? Cês viram? Mas aqui a gente pode aprender esse Double Edge Não custa nada Tipo, esse All Out é forte Eu não vou conseguir Porque falta ali os 5 megafones metálicos Aqui a gente pode aprender esse Hard to Starboard O que é isso? Só Deus sabe Mano, o Drake é o personagem mais Sugar Daddy que tem no Pokémon, cara Não faz sentido Olha ele com essa calça Mano, como assim, velho? Ele é tipo um piratão louco Tipo, sabe? Com a blusa aberta É tipo, muito louco isso Bom, vamos lá Vamos seguir aqui o nosso Modo História, não é mesmo? Primeiro eu vou mostrar aqui para os senhores Aqui a gente tem esse Tete Super Course Vou mostrar aqui o da Chantal Olha só, a gente tem a Chantal E tem como enfrentar a Chantal Esse daqui seria, né? O de... Aqui tem o do Strike O do Strike ganharia mais coisa Esse aqui é o do Tete É o dos Pokémon suporte, teoricamente Os técnicos Aquele verdinho É aquele verdinho Então aqui, galera Mais ou menos é o que eu faço sempre, tá? É o que eu tenho que farmar sempre Eu faço aqui E tipo, é bem rápido Com esse time aqui mesmo Tipo, qualquer time Vou mudando, vou fazendo Olha lá Minha recompensa será Cinco anezinhos de ouro Eu não vou fazer agora Porque a gente perde muito tempo Mas, gente É só ficar aqui nessa Training Area Joga muito tranquilo Vamos lá agora Conversar com Eu não sei o nome desse velho Continuo sem saber Eu esqueci Vamos lá Estamos num lugar de gelo Putz, como vemos Olha lá Tem até um Aurora Boreal ali no fundo Bom, tem um treinador aqui Muito técnico, né? Muito forte Do tipo gelo Caramba, velho Eu não pensava que aqui Estaria tão gelado, né? Putz, Flaner Putz, a Flaner A Flaner é do tipo fogo, né? Ela precisava estar pelada Aqui no treino também De neve, né? Aí Vim sem blusa de frio Nem nada Olha lá O menino está até de cachecol Olha lá O Norman está de blusa de frio A menina está pelada aqui De barriga de fora Aí não dá também, né? Não dá pra ajudar Bom, ela está aí tipo falando Que está tudo bem e tal Você não quer voltar Você não quer... Mas não, ela conseguiu Ficar suave aí Passamos por esse primeiro capítulo Challenge At the Glacier Ok Bom, o jogo está pedindo aqui Pra gente ir Vamos jogar com os personagens novos Eu vou pôr um Drake Porque o melhor tipo Pra gente jogar numa arena de gelo É o tipo dragão, né? Quem não concordar Mentiu Vamos jogar aqui com o Norman E... Eu acho que a gente pode manter a Corina Eu achei a Corina muito forte Então... Eu acho que ela vai dar conta De tancar aqui pra nós Estamos andando aqui em cima do gelo E achamos um Wiker Caramba, ficou bonito Aquela Aurora Boreal ali no fundo, né? Cara Uma das coisas que eu sonho em ver um dia É a Aurora Boreal, cara Muito foda Deve ser muito da hora O bom é que você anda, né? Era pra ser uma ilha, não era? Esse... Esse Pazio Esse local aqui Do Pokémon Masters League É... Era pra ser uma ilha, né? Como que na ilha Tem tipo uma parte que neva, né? Tá congelada É estranho isso É capaz de ter até a Aurora Boreal É uma coisa que é bem específica Só de alguns lugares do planeta Bom, vamos lá Testando aqui o Sr. Salamence Tô batendo o Dragon Claw em todo mundo Ele é grandão, né? O Salamence tá maior que o Slaking aqui Eu não sei se procede isso, viu? Eu tô vendo que a galera tá congelando Eu não tô conseguindo os altos ataques Ali, ó Tipo, o Slaking tá congelado Nesse momento E não passa o tempo O Lucario tá congelado Eu tenho que ficar batendo o Salamence mesmo, velho Salamence em cima dos bichos de gelo É o que tem pra hoje, cara Vamos lá Salamence em cima desse Eu esqueci o nome desse fóssil Dinossaurinho fóssil aí Ok, agora sim Slaking, hein? Broken Olha o Drake, cara O Drake é muito o véio do saco, tá ligado? Papai Noel aposentado Ok, ok Seguiremos aqui andando Parabéns, Sr. Iker Iker tem em todo lugar, né, cara? Esses montanhistas aí Meio louco Os Iker de Soilu É aquele carinha mais loiro, né? Surfista Vamos lá, mestre Putz, cara Esse nadador tá aí No meio do gelo, cara Nas pedras de gelo Ele quer ensinar o que pra essa criança? Não pode nadar nessas águas frias, não Isso aí é do S Pega gripe Não rola Agora o esfio rola, hein? Vocês viram, né? Já chegou rolando Vamos lá Vamos de Vacuum Wave aqui Teoricamente era pra gente Causar um dano bom aqui Vamos lá Vacuum Wave, Vacuum Wave Putz, o Lucario já foi embora Pela metade aqui, hein? Vamos lá Bateu um porradão Nesses fios de Slaking Putz, Slaking Embaçado, hein? Caramba, dois golpes Do Slaking ali Foi tipo E ele tá low level, né? Tá com um level menor Do que o Lucario Foi umas porradas estranhas Ali, hein? Do Slaking O cara nadou na água gelada, mano Mestre, não me deixe sozinho, cara Tipo, ele deixou a menina em cima da pedra de gelo Que mestre é esse? Que loucura isso que tá acontecendo Ok, vamos lá Vamos o quê? Vamos Bickering in Cycles Vamos lá Olha aí O Price Opa, você veio aqui atrás de um insígnio, não é? Você é o? Ah, meu nome é Price Eu sou o Gen Líder da Mahogany e tal Né? Eu também sou um líder da PML Caramba, velho É aquele cara que a gente viu das outras vezes lá Pá, pá, pá Beleza Parece que eles já conhecem Aí eu tô vendo aqui pela primeira Eu nem lembrava direito do Dele Price Price É porque tem o Bryson, né? Tem o Bryson e tem o Price E adivinha só Qual é o tipo deles? Criatividade acima de tudo, não é não? Senhor Junish, Massuda, Pokémon Company Todo mundo aí responsável Pela criação e desenvolvimento desses personagens Para Vamos lá Challenge Price Já tá na hora, hein? Já tá na hora Vou desafiar ele com o Salonense mesmo Porque a gente desafia tipo gelo com dragão Aqui é assim Na verdade a gente tá fazendo dessa bobeira Porque O dragão é o Que tava aí, né? É o que a gente ganhou no episódio de hoje Inclusive Eu sou sempre a favor de mostrar os treinadores novos Que a gente vai ganhando aqui Vamos lá Slaking deu uma Caramba É porque ele toma um Ele toma um recoil, né? Muito grande Ele toma um recoil muito grande No golpe Igual no videogame, né? E acabou se matando ali Mas foi interessante Porque matou o do Price, né? Simplesmente acabou com o Price Slaking zerou o Price E deixou a gente com os dois minions Aqui, ó Os ex-trainer O ex-trainer do Sailor E o ex-trainer da sexta geração Tranquilo, né? Teoricamente, tranquilo Vamos lá O Salonense tá aí aos poucos Uau Olha o Dreide aí Mais louco Que briga de foice Bonita a animação do golpe Faz essas Três negócios aí no chão, né? Com essas Baforadas de dragão, hein? Esses treinos mais loucos Bom, foi bem fácil Graças ao Sr. Slaking Que se sacrificou Por essa luta Vamos ganhando aí Show de bola Pá Something missing O que será que está faltando? Falta ele me entregar a Insignia Sem dúvida alguma Ahn Bom Que la hora, cara Vamos lá Vamos ganhar essa Insignia Que bom que a gente ganhou, velho E é isso aí A gente deu o máximo e tudo mais Mas, ahn Bom, mas tem alguma coisa Que eu tô Tipo, falta alguma coisa, não? Tem mais alguma coisa O que ele tá falando, cara? É verdade Tipo, putz Como assim? O que que é isso, cara? Missing? Tá faltando o que, cara? Vamos ter que achar esse Price E talvez batalhar com ele de novo Será? Que é o primeiro líder de Nas Essa é nova, hein? Ter que lutar com o líder de Nas Duas vezes Eu acho que não aconteceu Em nenhum momento Da franquia Seguimos aqui Challenge The Glacier Parte 2 Vamos lá Vamos enfrentar mais uns treinadores À toa Olha, três meninas A Pepe Girl Podemos sim batalhar É a Pepe Girl Com suas amigas ali Vamos que vamos Daily Bird, cara Acho que é a primeira vez Que eu vejo um Daily Bird Aqui no joguinho, né? Vamos lá Vamos lá Dragon Claw Hard to start Starboard Ele tem As mecânicas dos golpes Do Draken É um rolê Meio de dragão Também Meio de pirata Também, né? Tipo, um negócio De subir Todos a bordo Ele dá os buff Em todo mundo Vai, Slaking Isso Mata o Snorunk E agora mata esses Fio aí Vai Perdão aí, galera Foojibod Slam Opa Parece que foi suficiente Não é mesmo? E olha que a gente Tá numa condição Climática aqui De reio, né? Estávamos tomando Dano aí Entre os turnos Coisa boa também Tem alguém Alguém do nosso time Que eu já ensinei Essa habilidade passiva E ele não toma dano Desse negócio aí Quando está nessa condição Não lembro qual Pokémon Mas tem um deles Que a habilidade Eu achei bem inútil Mas não ia ficar tomando Esses oito aí Puts, cara Olha a galera Dos cientistas aí De novo, velho O casalzinho Do Pokémon Ranger Com o Ace Rainer E o amigo cientista Eles estão sempre Esse trio aí Está sempre Eles têm muitos Pokémon Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vamos lá Eu nem sabia Que a Mary Ann Para ela estar Tendo fraqueza elétrica Eu não sabia Que ela era de água Ela é água e Poison? É isso? Porque com certeza Ela é Poison O Toxapex A evolução dela A Mary Ann O cara mandou Uma bomba Snow O cara mandou Uma bomba Snow Assim, na moral Tá ligado? Uma bomba Snow Do nada Tô falando de a bomba Snow Mas a gente tem Uma bomba Snow No time, né? Inclusive é um dos Pokémon Que a gente tem O Pokémon da menina Que a gente ganhou Nos primeiros episódios Eu nem lembro o nome dela Eu não sei quem é aquela menina Eu ganhei meu alvo Para essa batalha Vamos lá, cara Cadê minha insígnia, mano? Desculpa Vamos lá Enfrentamos dois Normalmente são duas Batalhas, né? Por fase aqui Por missão Por cenário Espero que não seja Muito mais do que isso Vamos lá Slaking passou Vários pontinhos aí Show de bola Galera, quer jogar Esse jogo também? Tenta ver se roda aí No seu celular Não sei Talvez você tenha caído Nesse vídeo de paraquedas aí Esteja meio assustado De ver alguém jogando Pokémon Masters Um pouco antes do lançamento A gente tá fazendo Uma série aqui, tá? Esse é o oitavo capítulo Então você pode assistir Todos os outros E assistir também os futuros Aproveita para se inscrever no canal Deixar aquele like Vai ser bem da hora, viu? Vai ser muito bom E incentivar sempre A produção de conteúdo Aqui E eu vou entender Que vocês estão gostando De Pokémon Masters E vão querer mais conteúdo De Pokémon Masters futuramente Beleza? É a única forma De eu saber disso, pessoal Hum... Bom, parece que Algum treinador aí Tá passando por algum problema A gente vai ter que entender Isso daí, cara Vamos lá Vamos falar pra ele O que a gente aprendeu, né? Opa, é você de novo, cara? Você voltou pra batalhar de novo? Quem é você? É isso aí, ô, velho Vamos lá Dessa vez vai ser completamente diferente, hein? Ô, então beleza Eu gosto dessa expressão determinada aí Caramba, velho Ele tá velho, hein? Ele tá esquecendo mesmo o rolê E a gente levou isso numa boa, né? Vamos resolver Challenge Prize Part 2 Alzheimer, né, cara? É isso aí Vamos lá Agora ele veio de Seal Acho que esse é o Pokémon dele, né? Real Eu acho que ele deve ir com Seal Ou um Jogong Vamos lá Aumentamos aqui o ataque Fomos de Body Slime A gente pode ir de Body Slime no próximo Vamos lá Vamos fazer no círculo aqui Vamos deixar só o Prize Vamos lá Body Slime aqui E daqui a pouquinho Mais um Body Slime Tomamos aqui Espero não congelar Não congelei ainda Body Slime no Marine E agora sobrou só o Seal, cara A gente vai tomar um Quick Sync Muito em breve Porque não vai dar tempo de matar esse Seal Antes de tomar esse Quick Sync Que eu tô achando Vamos lá Vou conseguir rolar aqui Vamos lá Corina Vai Dá seu dano, hein Mega Lucario Dá seu dano Vamos, vamos, vamos Que vamos Power Up Punch Quase Mas não deu Moisés, Moisés Bom Congelei, cara Putz Congelei, mano Por que que eu congelei, cara? Vamos lá Dragon Claw Dragon Claw Deu tempo Boa time Vamos que vamos Victory Esse time aqui de Corina Drake E Brandon Time simpático, não é mesmo? Eu acho que agora finalizamos, né? Apareceu ali pra ganhar ele Como Sync Pair Vamos ganhar aqui o Prize E eu acho que agora Vamos ganhar a Insignia Todo mundo aí comemorando É isso aí, cara A gente dessa vez Trabalhou junto E vencemos Foi mais fácil, não foi? Oh, a sua performance Em batalha Foi incrível, cara Mas eu vou te dar Essa Insignia aqui, ó Que é a Harmony Badge Harmony Badge Ok, falta só mais uma, hein? Tamo chegando lá, hein, galera? Chegamos aqui Meio que despercebidos E tal Mas tamo indo aos poucos Meio sincero agradecimento Viu, Prize Tudo mais Ele, ah, são jovens interessantes, né, cara? Eu entendi aí Tudo mais Bom, então, tipo Você quer ser Tá se chamando ali Pra gente ser tipo um guardião Se ele não quer ser O nosso guardião Alguém pra ficar ajudando a gente Bom, ele tá falando Que se juntou a gente, né? Se não quer juntar também Então, vamos lá Ele tava Acho que as coisas Vão ser interessantes E ele, então, decidiu Ir na do Granda E o Granda convenceu o Prize A entrar pro nosso time Jim Lider de Mahogany, não é isso? A descrição dele é que ele Esqueceu o trajeto dele, né? Da vida até aqui O que ele fez O que aconteceu Nosso próximo capítulo Será Iris Olha aí Iris ou Iris Não sei como você chama Mas Parece que Teríamos um dragão aí, né? Eles com certeza Vão colocar Iris como dragão Bom, pessoal A gente se vê no próximo episódio Eu vou farmar um pouquinho aqui Vou deixar todo mundo No nível máximo Espero que vocês estejam gostando Da série, tá? Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Wooo Tchau 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 Tchau